Esse é o seu 4 Dica Minutos, sua dica rápida, sem enrolação, é apenas um minuto ou mais ou menos isso. Então já fortalece, like, joinha no vídeo e também se inscreva no canal para não perder nada e me ajudar a crescer o canal. Você se submeteu a um procedimento odontológico e está com tudo anestesiado, meu Deus! Como fazer para essa anestesia passar mais rápido? Faz o seguinte, duas dicas rápidas. Alimentação com potássio, bastante potássio que vai absorvendo, isso aí vai passando mais rápido, tá bom? Ou seja, salmão, água de coco, banana e outros mais aí, gente. Olha aí no Google, tá certo? Porque esse vídeo é muito rápido. Então alimentação com potássio e também beba bastante água, bastante água, bastante água para fazer xixi. Quer saber o cálculo da água mínimo para você? 35 vezes o teu peso, 35 ml vezes o teu peso. O resultado é o teu mínimo. Deu 3,5? 3 litros e meio? Tome 5, tome 6. Extrapole, quanto mais água no organismo, melhor no teu dia a dia, ainda mais nessa situação que você está precisando passar a anestesia. Eu espero ter te ajudado. Não esquece de fortalecer o like e o joinha no vídeo. Também se inscreva no canal para me ajudar a crescer. Aqui também tem vídeos mais explicativos sobre os temas da odontologia, medicina e do mundo fitness. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!